Adaptações de jogos em live action costumam trazer bastante polêmica e não tem um histórico tão bom assim com o público. Felizmente, nos últimos anos, parece que as coisas estão começando a melhorar. Sonic, por exemplo, tá aí pra provar isso. E agora a Playstation tá investindo bastante em adaptações dos seus jogos. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu trouxe uma lista com games da Playstation que já estão confirmados pra receberem adaptações live action em breve, seja através de filmes ou séries. Antes de começar o assunto rapidinho, não se esquece de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal pra continuar acompanhando o nosso conteúdo e de me seguir nas redes sociais que estão aí na tela, beleza? Mas bora pro que interessa. Bora começar com o único jogo dessa lista até agora que já teve sua adaptação lançada, que foi Uncharted. A franquia de ação e aventura ganhou um filme em fevereiro desse ano e ele dividiu opiniões. Esse primeiro filme traz uma versão ainda bem jovem do Nathan Drake, interpretado pelo Tom Holland, antes dos eventos dos jogos, antes dele ficar conhecido como um famoso explorador, partindo em sua primeira aventura pra caçar um tesouro perdido. A crítica especializada não gostou muito do material, mas o público no geral curtiu bastante, o filme foi bem sucedido nas bilheterias e isso serviu pra Sony seguir na sua ideia de fazer uma franquia cinematográfica de Uncharted. Já que eu falei em filmes, outra franquia da Sony que vai chegar aos cinemas é Gran Turismo. Pois é, é meio difícil imaginar que uma saga de jogos de corrida vai ter conteúdo suficiente pra virar uma adaptação, mas esse filme vai acontecer e vai ser inspirado em uma história real. Entre 2008 e 2016, a Playstation promoveu um torneio de Gran Turismo chamado GTA Academy, e os vencedores desse torneio ganhavam uma bolsa pra tentarem se tornar pilotos de verdade da Nissan. O caso mais impressionante e que vai inspirar o filme aconteceu em 2011, quando um garoto britânico de 20 anos venceu o GTA Academy, ganhou a bolsa da Nissan e levou sua habilidade dos videogames para as pistas, se tornando um piloto bem sucedido na vida real. O filme de Gran Turismo vai ser dirigido pelo Neil Blomkamp, mais conhecido por Distrito 9, e vai chegar aos cinemas em agosto de 2023. Outro grande jogo da Playstation, esse bem mais recente, que também vai virar filme, é Ghost of Tsushima, e esse tem muita história e muito potencial pra uma adaptação. O game acompanha a história de Jin, um samurai que deve defender a ilha de Tsushima contra a invasão mongol no Japão, uma história que realmente aconteceu no ano de 1274. O jogo tem um mundo aberto gigantesco, com uma beleza inigualável, uma história emocionante e muitas referências aos melhores filmes japoneses de samurais, então a gente espera que tudo isso seja adaptado com muita qualidade pra esse filme. Vale lembrar que o Chad Stahelski, diretor de John Wick, é o responsável por esse projeto, então isso só aumenta o hype pra essa produção. Partindo agora pra séries, bora começar pela que tá mais adiantada, mais perto de chegar, que é The Last of Us. A franquia tem uma das histórias mais brutais e emocionantes já feitas nos games, a série tá sendo feita pela HBO, que costuma caprichar muito nas produções, então a expectativa tá gigante. A história da série, pelo menos na primeira temporada, vai adaptar os eventos do primeiro jogo. O mundo foi devastado por uma pandemia que transformou os seres humanos em criaturas horríveis, e a gente acompanha a história do contrabandista Joel, que é contratado pra levar uma garotinha chamada Ellie pra um lugar seguro nos Estados Unidos. Ainda não há data de estreia pra série de The Last of Us, mas as gravações já terminaram, então a gente deve ter novidades em breve. Outra série que já tá com um desenvolvimento um pouquinho mais avançado é Twisted Metal, que tá sendo produzida pelo serviço de streaming Peacock. A gente ainda não teve nenhuma imagem, vídeo, nem nada do tipo, mas já sabemos que os roteiristas de Deadpool estão escrevendo a história, e segundo eles, a trama vai ser uma comédia de ação com episódios de meia hora. A história segue um forasteiro em busca de uma vida melhor, ao mesmo tempo em que precisa entregar com sucesso um pacote misterioso através de um deserto pós-apocalíptico, onde ele vai enfrentar saqueadores selvagens dirigindo veículos de destruição. Horizon é outra franquia que vai receber uma série, que tá sendo feita pela Playstation em parceria com a Netflix. A trama do primeiro jogo, Horizon Zero Dawn, acontece no ano de 3021, quase um milênio após uma rebelião de máquinas extinguir a humanidade. Depois que essa praga acaba, o mundo é repovoado com clones humanos, que apesar de viverem no futuro, formam tribos primitivas que dividem o planeta com as máquinas que sobraram. A produção da Netflix não vai abordar exatamente os eventos dos jogos. Na verdade, a série vai ser um prelúdio, contando mais da história de origem que é explicada em alguns momentos dos games. A série vai se chamar Horizon 2074, ou seja, acompanharemos os eventos no ano de 2074 que causaram a rebelião das máquinas e o fim da humanidade. Acho que God of War é pra muitos a melhor franquia da Playstation e também vai virar uma série, só que pelas mãos da Amazon Prime Video. Infelizmente, há poucos detalhes sobre essa produção até agora, exceto que a trama está sendo escrita pelo roteirista de Dex Pence, que é uma das melhores séries do Prime Video. A gente ainda não sabe se God of War vai adaptar os eventos dos jogos da mitologia grega ou dos games recentes da mitologia nórdica, mas, de qualquer forma, particularmente, eu acho que essa é, sem dúvidas, a adaptação mais difícil de fazer entre todas dessa lista. Apesar de ter histórias legais, o foco de God of War sempre foi nos combates de Kratos, e não são combates simples, porque envolvem criaturas monstruosas, deuses, enfim. É uma série que vai precisar de um investimento muito grande em efeitos visuais, essa parte de coreografia dos combates vai ter que ficar muito boa, então, eu confesso que estou curioso para ver como vai ser. Mas, e aí? Para qual dessas adaptações você está com a expectativa maior? Já comenta aí o que acha dessas produções, e não se esquece de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo, e de me seguir nas redes sociais que estão aí na tela, beleza? Eu vou ficando por aqui, abração para todos vocês, valeu! Tchau, tchau, tchau!